Música Por movimentar todos os músculos e articulações, a natação é tido como o esporte mais completo. Música Esporte relaxante que excedeu ao simples divertimento. O culto da beleza física fez da natação um dos exercícios mais importantes para o desenvolvimento do corpo. Por trabalhar todos os grupamentos musculares, ela auxilia desde a recuperação de atrofias, até meios de defesa contra afogamento ou operações de salvamento. Conhecida desde os tempos pré-históricos, há cerca de 7 mil anos, a natação surgiu quando soldados do exército grego exerciam essa prática devido aos movimentos completos, simples e divertidos, podendo ajudá-los em problemas do corpo. A natação é um esporte olímpico, ele consiste em 4 nados, na verdade 5 nados individuais, que é o crau, o borboleta, o costas e o peito, e também o medley, que é a junção dos 4 estilos. A natação baseia-se na capacidade do homem e de outros animais se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, mas para a sua prática, são estilizados alguns equipamentos, como diz a treinadora Lívia da Silva. A gente trabalha com prancha e pull boy, que são os flutuadores para trabalho de braço. Mas aí vem palmar, pé de pato, snorkel, extensores, aí já para a prática esportiva mesmo, de atletas. Nas escolinhas, normalmente, só prancha, pull boy e um pé de pato para as aulas. Por movimentar todos os músculos e articulações do corpo, a prática da natação traz vários benefícios para o organismo, que também contribuem para o condicionamento físico e psicológico dos atletas. Os benefícios vêm até de aliviar o estresse, dias de calor refresca, condicionamento físico, emagrecimento. Bom, o condicionamento físico prepara ele, eu acredito, para qualquer outra modalidade. Psicológico, por ser um esporte ao mesmo tempo solitário, ao mesmo tempo em grupo. É um esporte que o resultado depende do atleta. A preparação de um atleta para a natação requer cuidados que começam desde a alimentação até o domínio do corpo dentro da água. Na verdade, não é tão restritiva quanto se pensa. As meninas adoram chocolate, os meninos um sanduíche, mas é só mais... é vigiar. Grandes nomes da natação são fonte de inspiração para os atletas. Eu me inspiro no César Cielo, acho que é um nadador muito bom. Pelegrini, Roberta Camila. Minha inspiração é dos nomes do passado, Gustavo Borges, Fernando Scherer. A importância da família na prática de esportes é um incentivo para os atletas. Sempre me apoiaram, desde quando eu comecei, que foi os quatro anos, desde os quatro anos, e sempre gostaram, me apoiam. Eles me apoiam muito. Minha família, ela me dá um apoio muito grande na natação. Desde pequena, ela sempre vem me ajudando bastante. Minha família gosta muito, porque além de dar uma disciplina boa, estou praticando um esporte, é longe de outras coisas que eu podia estar fazendo, tem uma disciplina. Sendo uma atividade recreativa muito difundida, a natação é importante não apenas para o desenvolvimento físico do corpo, mas contribui para a formação da personalidade e inteligência dos seus praticantes. Legenda Adriana Zanotto